E aí galerinha, tudo bom com vocês? Olha aqui ó, professor Daniel Oliveira e aqui meu grande amigo Tyron aí fazendo a maior tradução, a melhor e maior tradução para a comunidade surda que está acompanhando aí nossas aulas sobre identificação e aplicação dos compostos orgânicos. Está preparado? Pois vem comigo. Bom, basicamente o que eu preciso agora? Que você saiba identificar que tipo de composto orgânico você tem. Beleza? Então olha só, vamos começar aqui ó. Primeiro, vamos falar sobre os hidrocarbonetos. Tranquilão? Qual é a primeira coisa que você precisa ter em mente? O que é um hidrocarboneto? Então o hidrocarboneto é todo composto, é todo composto só com carbono e hidrogênio. Perfeito? Então tu já sabe que esse composto, ele tem só carbono e hidrogênio. Então eu já sei que o hidrocarboneto tem essa característica. Perfeito? Vou te dar um exemplozinho aqui ó, bem bacana pra você. Então vamos imaginar que você tem essa estrutura. Olha que bacana, só tem carbono e hidrogênio. É um hidrocarboneto. Ah, Daniel, eu gosto de usar aqueles tracinhos ó, pronto ó, hidrocarboneto. Perfeito? Tranquilo né? Outro. Existe o que eu chamo de álcool. Existe o que eu chamo de álcool. Então vamos identificar um álcool. Quando que eu tenho um álcool? Primeiro detalhe, gente. Pra ser álcool, eu preciso olhar um carbono. Que eu chamo de carbono saturado. Tá certo? Um carbono saturado é um carbono que só tem ligações simples. E bem que eu vou colocar um OH nele. Esse grupo OH a gente chama de hidroxila. Então todas as vezes que a hidroxila tá num carbono saturado, eu tenho álcool. Bacana? E o álcool ele tem uma coisa muito, muito massa. Ele tem uma parte que gosta de água. É a parte polar da estrutura. E também tem uma parte que não gosta de água. É a parte apolar da estrutura. Essa característica faz com que o álcool consiga se dissolver tanto em solventes polares, como em solventes apolares. Por exemplo, se tu pegar água e etanol, tu vai ter uma mistura homogênea. E se tu pegar, por exemplo, gasolina e etanol, você também vai ter uma mistura homogênea. Perfeito? Por quê? Porque o álcool tem essa característica bem, tá certo? Muito bem. Então já sabe identificar um hidrocarboneto, já sabe identificar um álcool. Eu também tenho, vou até colocar aqui ao ladinho, um fenol. Também tem um fenol. E daí a minha pergunta é, e agora, como que eu identifico um fenol? É fácil? No fenol você vai olhar a hidroxila, e essa hidroxila está ligada àquele anelzinho aromático que você tanto conhece na orgânica. Então se você tem a hidroxila ligada a um anel aromático, você tem um fenol. Então olha que massa. Hidroxila ligada a carbono saturado ao álcool. Hidroxila ligada a um anel aromático, você tem um fenol. Perfeito? Gente, ó. Alguns álcoois são muito comuns no nosso dia a dia. Como por exemplo o etanol. O álcool etílico. É o álcool presente, por exemplo, nas bebidas. É o álcool presente, por exemplo, nesse álcool que tu usa para higienizar as tuas mãos. Nele tem esse, o etanol, o álcool etílico. Não tem álcool 70? Esse termo, esse 70, se refere à porcentagem de álcool que eu tenho dentro daquela estrutura. Massa? Tranquilo? Mas existem outros tipos de álcool. Tem álcool que você não pode beber. Metanol. Uma colher de metanol pode te deixar cego. Um pouco mais pode acabar fazendo você morrer. O etanol, ele é utilizado como combustível. Tá certo? Então era muito comum, por exemplo, na fórmula índice usar metanol. E o metanol tem uma característica muito interessante. A queima do metanol faz com que você tenha uma chama invisível. Então, a pessoa se aproxima daquele local que está pegando fogo, sente aquele calor, mas não consegue ver a chama. Justamente porque eu tenho um comprimento de onda dentro de uma margem que eu não consigo visualizar. Tá certo? Existe outro tipo de álcool, por exemplo, que a gente utiliza em limpezas de materiais eletrônicos. Agora, durante a pandemia, era muito comum a pessoa vai higienizar as mãos e pegava também e acabava higienizando o celular. A pessoa chegava aqui e passava no celular também. Isso danificou muitos aparelhos. Por quê? Porque esse álcool que a gente usa para higienizar as mãos, nele tem água. Eu não posso utilizar aquele álcool na limpeza. Mas se um dia tu chegar e levar teu aparelho eletrônico para fazer uma limpeza, ele vai simplesmente pegar e usar um álcool para fazer a limpeza desse teu aparelho. Mas não é qualquer álcool. É o álcool isopropílico. Esse álcool, eu tenho 99% de pureza e o resto não é água. Então eu posso utilizar ele na limpeza de aparelhos eletrônicos. Tá bom? Então, aqui eu tenho o álcool, aqui eu tenho, por exemplo, um fenol. Perfeito? Continuando. Galera, enol. Álcool, fenol, enol. No enol, o que eu tenho no enol? No enol eu tenho a hidroxila ligada a um carbono insaturado. Então, olha a diferença, gente. Olha a diferença. No álcool, a hidroxila está ligada a um carbono saturado. Já no enol, a hidroxila está ligada a um carbono insaturado. E eu lembro para mim quando é que o carbono é insaturado, como ele faz uma dupla. Por exemplo, ali, entre carbonos, aquele carbonozinho é insaturado. Tá bom? Então, não confunde. Álcool, fenol e enol. Outro bem bacana, gente. Al-de-ido. O aldeído tem esse grupo funcionalzinho bem aqui, ó. Esse grupo funcional caracteriza o aldeído. Alguns autores usam também assim. É a mesma coisa. Então, quando você estiver diante dessa estrutura bem aqui, ó. Você está com aldeído. Você tem esse que é o metanal ou formol. Aldeído fórmico ou formaldeído. Tá certo? É muito comum se utilizar formol quando a gente quer conservar cadáver, por exemplo. Então, pode ser que no teu laboratório aí de biologia, você tenha algumas espécies conservadas em formol. Então, é uma solução aquosa de metanal. Perfeito, gente? Então, não confunda, tá? Então, aqui eu tenho hidrocarboneto, só carbono e hidrogênio. Hidroxila ligada a carbono saturado. Eu tenho um álcool. Fenol, hidroxila ligada a anel aromático. Enol, hidroxila ligada a carbono insaturado. E aí, vem pra cá, ó. Já começam as funções mais requintadas. Por exemplo, o aldeído. Que tem esse grupo funcional bem aqui. Esse grupo funcional bem aqui, nós chamamos, gente, de aldoxila. Metanoila ou formila. É o grupo funcional que caracteriza os aldeídos. É importante que essa aula é uma aula apenas para que você identifique a função. Tá certo? Identifique a função e a aplicação dos compostos orgânicos. Quando você tiver aula direto com o seu professor relacionado à função, ele vai chegar na função do álcool, vai estudar a nomenclatura do álcool, que tem vários tipos de... várias formas de você dar nome. Tem a nomenclatura de UPAC, tem a nomenclatura usual, tem a nomenclatura de COBE. Então, o seu professor, ele vai simplesmente se aprofundar em cada função dessa. Nesse momento, nessa aula de hoje, eu quero apenas que você identifique a função. Tá certo? Vamos para mais funções. A última foi a quinta. A última foi a quinta. Olha, vou logo lhe dar uma dica aqui, para você que está começando essa parte de orgânica. Vamos para a sexta, tá? Domine o hidrocarboneto. O hidrocarboneto, ele é a base para todas as outras funções. Se você não domina o hidrocarboneto, você vai ter certamente dificuldade de identificar tudo, tá? Cetona. Cetonas. As cetonas apresentam esse grupo funcional bem aqui, ó. Daniel, qual a diferença entre o grupo funcional do aldeído e o grupo funcional da cetona? É que no aldeído, ele é um grupo de extremidade. Aquele carbono do aldeído, volto o vídeo um pouquinho, se você quer olhar o aldeído de novo, ele é primário. Quando você fala em cetona, esse carbono bem aqui é secundário. Daniel, o que é um carbono secundário? É um carbono que se liga a dois carbonos. Tá bom, gente? Então, ele é secundário. E a principal, o que nós temos é a propanona ou a cetona. Gente, a cetona, muito utilizado como removedor de esmalte, tá? Então, aqui nós temos a cetona ou propanona. Perfeito? Continuando. E agora, uma função que cai muito, tá, gente? É muito comum as provas exigirem, quando você estiver fazendo vestibular, se Deus quiser, você vai passar para o curso que você quer, quando você estiver fazendo essa preparação. Ácidos carboxílicos. Então, são funções bem próximas que você pode acabar se confundindo, tá? No ácido carboxílico, o meu filho já tem esse grupo funcional bem aqui, ó. Imagina, bem aqui agora uma hidroxila. Olha como é muito próximo. Se bem que você tivesse só o hidrogênio, eu tinha um aldeído. Agora, como eu tenho uma hidroxila, você tem um ácido carboxílico. E a gente tem vários ácidos carboxílicos que a gente usa muito no nosso dia a dia, ó. Um bem bacana aqui para você, ácido acético. Ácido acético também é conhecido como ácido etanoico. É o ácido que está presente, por exemplo, no vinagre. Esse ácido que você tem no vinagre da sua casa é ácido acético. Tem uma coisa muito bacana sobre afinidade de substâncias. Quando você pega uma moeda de cinco centavos, essa moeda, basicamente, é de cobre. E o cobre tem aquela coloração mais avermelhada. Só que à medida que você tem essa moeda no ambiente, ela começa a ir oxidando e ela vai formando uma substância em sua superfície. E aí, o que acontece? Durante um tempo, o pessoal começou a divulgar aí uns vídeos. Por exemplo, quando você pegava a pimenta, a gota... Tem pimenta? Tu gosta de pimenta? Tinha essa pimenta, eles pegavam e passavam na moeda. Aí, eles removiam aquela sujeira, que não é uma sujeira, é uma proteção do metal, na superfície da moeda. Aí, dizia, olha, tu não pode tomar aquela pimenta. Se ela fez aquilo com a moeda, imagina com o teu estômago. Então, começava a se divulgar algumas coisas que não eram reais. Se você passasse o ketchup, também você limpava. Mas, Daniel, por que que saía? É porque, tanto na pimenta, como no ketchup, quando você coloca lá, tem ingredientes. Ingredientes. E lá tem ácido acético e clorretivo de sódio, que fazem parte da composição da pimenta e do ketchup. Então, se você pegar um pouquinho de vinagre e colocar sal, vinagre e colocar sal, e você passar numa moeda daquela, você vai limpar. Tá bom? Você vai limpar. Ácidos carboxílicos. Show de bola. Bom, e aí, entre outras funções, você tem que ter um pouco de cuidado. Existem alguns derivados do ácido carboxílico, como, por exemplo, o éster. No éster, no éster, você tem aqui, imagina, você tem esse grupo bem aqui no éster, que você vai substituir, que você vai substituir a hidroxila por esse grupo aqui. Então, se você tirar o hidrogênio e colocar bem aqui no lugar do hidrogênio, um radicalzinho, você tem um éster. Por exemplo, você tem aqui um éster. Alguns ésteres, gente, eles passam cheiro de frutas, de determinadas estruturas. Então, às vezes, você tem aquelas essências, na verdade, são alguns tipos de ésteres. Animais, por exemplo, liberam ésteres associados, por exemplo, a acasalamento, associado a ataque, a defesa, entendeu? Então, é muito comum você ter esses ésteres no seu dia a dia. E aí, você não vai confundir os ésteres com o éter. Tá certo? O éter, ele é bem mais simples, o éter. Alguns autores chamam até de óxidos orgânicos. Então, se eu tenho o óxido separando o átomo de carbono, você tem o éter. Beleza? Então, fixando mais nas oxigenadas, que eu acho que é o que você já deve ter visto até aqui, nós vamos agora para os exercícios, tá? O importante é que você consiga identificar aí essas principais funções. Beleza? Vamos comigo? Vamos fazer a questão? Na prática, na composição dos enxagantes bucais, existe um antisséptico para matar as bactérias, que causa um mau hálito. Um dos mais usados possui a seguinte estrutura. Tá, o que é que você tem bem aqui? Um anel aromático. E aqui você tem grupamento CH3, CH3. Mas você tem uma hidroxila, até deixei em vermelho. Você percebe que essa hidroxila, ela está ligada a um anel aromático. E aí você tem que lembrar o quê? A hidroxila é ligada a carbono saturado. Eu tenho álcool. Hidroxila é ligada a carbono insaturado. Eu tenho um enol. Hidroxila é ligada a anel aromático. Eu tenho um fenol. Tá certo? Então não pode ser álcool, não pode ser ácidos carboxílicos, porque para ser um ácido carboxílico, está bem aqui um ácido carboxílico, eu teria essa estrutura, tá? Foco em mim. Aromáticos. Daniel, isso aqui é um aromático. É. Eu acho muito importante quando o aluno entende os termos. Ajuda ele a responder muita coisa, né? Por que ele está falando? Pólen. Pólen, vários. Núcleos. Não tem, só tem um. Tá? Diferente, por exemplo, de uma estrutura como essa aqui. Tem mais de um núcleo. Perfeito? Próxima questão. Na revelação de uma fotografia analógica, ou seja, de película, uma das etapas consiste em utilizar uma solução reveladora, cuja a composição contém hidroquinona. Pessoal, deixa eu só apagar aqui um pouquinho. Quando eu tenho aquela hidroxila, essa hidroxila pode estar em algumas posições no anel. Então, a hidroxila pode estar nessa posição bem aqui, ó. A gente chama a posição de um anel um, dois, um, três, um, quatro. Então, aqui eu tenho um, dois. E aí você tem o catecol. Catecol. Eu posso ter também duas hidroxilas, uma em cada ponta. Já seria... Opa, tem CH3, né? Já seria resorcinol. Resorcinol. E na posição 1,4, eu tenho a hidroquinona, tá certo? Isso não é um álcool. Gente, mas ali não tem benzeno? Não tem, mas não é um benzeno. A função orgânica que caracteriza esse composto não é o benzeno, é a hidroxila ligada ao neuromático, ou seja, o fenol. O resveratrol é um antioxidante natural presente nas sementes e cascas de uvas. Estudos indicam que esses compostos podem ajudar a diminuir o mau colesterol e aumentar o bom colesterol, auxiliando na redução do risco de doenças cardiovasculares, como o infarto do miocárdio. Sua estrutura química está representada abaixo. Mais uma vez, o resveratrol pertence à classe funcional. Não é um álcool. Só para você ter uma ideia, se não tivesse esse tracinho bem aqui, seria um álcool, sabia? Porque ali eu não teria um neuromático. Não é um álcool. Cetona, também não é cetona. Para ter cetona, eu precisaria ter uma estrutura dessa aqui. Foca em mim. Isso é uma cetona. Não tem ali. aldeído? Aldeído é grupo de extremidade. Eu não estou vendo nada de extremidade ali. Éster? Também não. Então, mais uma vez, você tem um fenol, já deu para fixar que você está diante de um fenol. Tanto a borracha natural quanto a sintética são materiais poliméricos. O precursor da borracha natural é o pirafosfato de geranila, sintetizado em rota bioquímica a partir do geraniol, que apresenta a seguinte estrutura. Está aqui a estrutura. Gente, por favor, isso aqui é um álcool. Nel, como é que você sabe? Porque esse carbono é saturado. Se essa hidroxila estivesse ligada a esse carbono, seria um enol. Está certo? Também aqui você tem um álcool. O precursor da borracha sintética é o isopreno, que apresenta a seguinte estrutura. Essa aqui é a estrutura do isopreno. Dizem o isopreno é o quê? Não tem oxigênio na estrutura, só tem carbono e hidrogênio. Ele é um hidrocarboneto. Ambas as estruturas residam no poli-isopreno e são vulcanizadas com o objetivo de melhorar as propriedades mecânicas do polímero. O geraniol e o isopreno são classificados como respectivamente. Um é um álcool e o outro é um alceno. Está certo? Então, show de bola bem aí. A quarta questão, letra A. Quinta e última. Adicionar formol em produtos para alisamento capilar é uma prática proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A adição de glutaral também é proibida, pois devido a sua semelhança química com formol apresenta os mesmos riscos e restrições. Os princípios ativos desse material são apresentados. Ó. Esses princípios ativos apresentam propriedades químicas semelhantes, pois possuem... Gente, eles têm propriedades químicas semelhantes. O que eles têm igual? Número de hidrogênio? Não. Isso aqui pode parecer que tem a mesma quantidade, mas você tem que ter um pouco de cuidado, porque realmente aqui eu tenho dois hidrogênios. Aí quando você olha para outra estrutura, você também pensa, não é, eu só tenho dois. Mas o meu filho esqueceu que bem que é um carbono e nele eu tenho dois hidrogênios, outro carbono, dois hidrogênios, outro carbono, dois hidrogênios. Porque eu preciso ter as quatro ligações, né? O filho viu isso. Então, letra A. Não está errada a letra A. Grupo carbonila, carboxila, gente, carboxila, aí tu tem que lembrar o quê? Carboxila me lembra ácidos carboxílicos. Não tem nada a ver. O que eles têm em comum é o mesmo grupo funcional. O que caracteriza, tem que ter muito cuidado, por que eles têm as mesmas, apresentam propriedades químicas? Qual é a semelhança nessas propriedades? Se ele é da mesma função. Não é porque tem oxigênio na estrutura. Tá? Então, muito cuidado com o bebê, porque muita gente pode marcar óculos sem a estrutura. Não. O que caracteriza eles têm a mesma propriedade química é a questão de pertencer ao mesmo grupo funcional. Beleza? Bom, galerinha, fique com Deus. Um grande abraço. Meu grande amigo, o Tyron, um grande abraço também pra você. E até a próxima aula. E até a próxima aula.